Olá, tudo bem? Nessa videoaula eu quero ensinar vocês a fazer esse caminho de mesa em crochê. Espero que vocês gostem, ficou muito lindo, eu amei fazer. Ele ficou com a medida de 1,10m por 53m de largura. Foi uma adaptação que eu fiz nesse trabalho aqui, pessoal. Eu gostei muito, usei o fio Charme da Círculo, mas você pode usar o fio Anny, o fio que você quiser, só que ele vai ficar menor. Para esse trabalho, pessoal, usei dois fios Charme desse daqui da Círculo. Cada fio contém 150 gramas, por isso que eu usei dois, mas ainda sobra. A cor desse fio aqui é a 1289. É um amarelo, eu gosto muito desse tom de amarelo e eu acho que ele fica bem aí em vídeo e para gravar fica mais visível para vocês. Também usei a agulha 3mm, certo? 3mm. Também usei uma tesoura para remate. Você vai precisar também, se você quiser, de um marcador e uma agulha aí, ó, de tapeçaria. Essa agulha aqui não é tão grossa, pessoal, mas ela passa bem aí o fio Charme. Então, você tem que ver se a sua agulha passa aqui o fio, certo? Não é aquela agulha mais grossa, acho que é a 18, que é mais grossa, que é para tapete. Essa daqui é mais para caminho de mesa. Ela é um pouquinho mais grossa do que aquela de bordar. O marcador, pessoal, é opcional. Se você quiser ter o marcador aí à sua disposição, fica à vontade. Senão, você pode usar aí para marcar a parte do avesso e do lado direito, certo? Da peça. Então, vamos iniciar agora a nossa videoaula. Eu espero que vocês gostem. Pessoal, mais ou menos, você vai gastar uns 220 gramas de fio, tá? Mais ou menos 220 gramas de fio. Então, vamos dar início, então, agora à nossa videoaula. Espero que vocês gostem. Deixa o comentário aí se você gostou dessa peça. E também, comenta aí que tipo de peça que você gostaria de ver no canal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Me sigam no Instagram, pessoal, que lá vocês podem deixar mensagem box pra mim. E mostrar a fotinha do seu trabalho também, que é um grande prazer aí pra visualizar junto com vocês. Ficou muito lindo. Espero que vocês gostem de todo o meu coração. Vamos dar início, então, à nossa videoaula. Eu gostei muito desse amarelo. E acho que ele fica bem bacana pra gravar vídeo e ficar mais visível. Então, vamos dar início à nossa videoaula. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreve. Aperta o sininho de notificação pra que você receba as notificações do canal do Silene Crochê. Então, vamos dar início ao nosso caminho de mesa. Aqui, nós vamos dar uma laçada ou um anel mágico. Se você quiser fazer correntinhas, pessoal, faça. Pra você fazer o anel mágico, deixa um pouquinho de fio aqui. Segura esse fio aqui, ó. Vira aquele aqui, ó. Faz a letrinha E, ó. Segura. Agora, você vai pegar esse fio que está aqui na sua mão, ó. Essa laçadinha. Deixa eu puxar aqui de uma forma que vocês consigam entender. Pega ela e puxa esse daqui. Aqui, você já vai fazer um ponto baixo. Pra ficar mais fácil pra vocês, ó. E segura aqui. Agora, pode soltar o fio. E segura ele aqui, ó. Desta forma. Segurou, vamos fazer mais duas correntes. Pra dar a altura de um ponto alto. Vamos trabalhar aqui um ponto leque. Então, faço três pontos altos. Duas correntes de separação. E três pontos altos. Agora, vou fazer duas correntes de separação. E três pontos altos. Agora, duas correntes de separação novamente. E vamos trabalhar aqui, ó. Mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Fiquei com quatro. Um, dois, três, quatro. Quatro grupinhos de três pontos altos separados por duas correntes. Agora, você vai fazer dessa forma. Vamos subir, ó. Uma, duas, três correntes. Laço o fio. Viro o trabalho. Venho dentro desse espaço aqui, ó. E trabalho um ponto alto. Novamente, mais dois pontos altos. Duas correntes. No mesmo espacinho, mais três pontos altos. Vamos formar o primeiro leque aqui, ó. Fora da carreira de baixo. Ó. Agora, faço uma laçada no espaço seguinte. Faço novamente outro ponto leque. Três pontos altos. Duas correntes de separação e três pontos altos dentro do ponto leque. Laço dentro do leque aqui, ó. Novamente, vai ficar outro leque. Então, é só você fazer o ponto leque. Dessa forma. Então, aqui, terminei o leque. Fizemos leque dentro do leque. Agora, vamos fazer uma, duas, três correntes. Laçar o fio. Voltar aqui, ó. Dentro do leque. Vamos fazer outro ponto leque. Duas correntes de separação. Vamos trabalhar leque dentro do leque. Novamente, aqui, ó. Leque dentro do leque. Só que aqui, nós vamos separar, aqui, ó. Por uma, duas correntinhas. Então, vamos colocar aqui, ó. Leque dentro do leque. E vamos fazer duas correntes, leque dentro do leque. E vamos fazer duas correntes, leque dentro do leque. Ó, essa parte fica desta forma aqui, ó. Porque aí, ele fica mais aberto os pontos. Se eu não fazer essas correntinhas, ele vai fechar os pontos, certo? Agora, aqui, ó. Vou fazer três correntes. Laçada. Volto aqui dentro do leque. E faço outro ponto leque. Só que agora, nós vamos colocar dois grupinhos de leque no mesmo ponto de base. Então, faço o primeiro leque. Certo? Eu fiz o primeiro leque. Agora, faço uma, duas correntes e mais três pontos altos. Aí, aqui, já fica o segundo leque aqui, envolvido no mesmo ponto, olha. Então, ficando aqui, ó. Uma argolinha pro primeiro leque e outra argolinha pro segundo leque. Novamente, faço aqui uma, duas correntes. Venho aqui embaixo nesse espaço e vou fazer um ponto baixo. Faço uma, duas, laço dentro do ponto leque. Faço o ponto leque, ó. Faço, então, aqui, ó. Três pontos altos. Duas correntes e três pontos altos. Duas correntes, no mesmo espaço, outro pra formar aqui outro lequinho. Três pontos altos. Ó. Certo? Como está ficando. Agora, faço aqui, novamente, uma, duas correntes. No mesmo espaço aqui de baixo. Prendo com um ponto baixo. Uma, duas correntes. Laço no ponto leque. Vou fazer, novamente, os dois grupinhos do leque. Ó. Ficou desta forma aqui o nosso trabalho. Ficou dois grupinhos de leque aqui, dois aqui e aqui tem um. Agora, nós vamos fazer o segundo aqui, ó. Porque nós precisamos de ter dois grupinhos de cada lado. Ficando assim, ó. Agora, sim, completamos os dois grupinhos de cada lado. Feito isso, vamos fazer uma, duas, três correntes, virar o trabalho. Vamos vir aqui no centro do leque e trabalhar o ponto leque. Aqui, duas correntes e três pontos altos. Agora, pra separar um lequinho do outro, vou fazer duas correntes. Um lequinho do outro aqui, ó. E vamos repetir o leque novamente. E vamos repetir o leque novamente. Aqui, essa lateral. Agora, aqui, vou fazer uma, duas. Deixa eu puxar um pouquinho o fio. Três correntes. Aqui, eu coloquei dois. Aqui, eu vou colocar três, certo? E vou vir aqui no espacinho do leque e vou fazer no meu ponto leque. E fiz o ponto leque, faço duas correntes, um leque entre o outro leque, a gente vai separar por duas correntes. E faço outro leque dentro do leque. É fácil esse trabalho, pessoal, é só prestar bem atenção, não se perder, ó. Aqui, ó, fiz o outro leque. Agora, eu vou fazer as três correntes novamente. Então, faço uma, duas, três correntes, laço, vou lá dentro do leque novamente fazer o ponto leque. Vai ser leque dentro de leque nessas carreiras aqui. Duas correntes de separação, leque dentro do leque. Ó, vou dar essa forma aqui, deixa eu puxar bem pra vocês verem. Ó, fica assim, ó. Certo? Esse fiozinho aqui é do arremato e de baixo, olha. Então, o nosso trabalho tá ficando assim, ó. Deixa eu puxar aqui, ó. Pra ficar mais longe um pouquinho, ó. Olha. Então, formou leque, 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 certo? Separado aqui por dois, aqui por três, ó. Ó, fica bem bacana o nosso trabalho, fica bem delicado. Então, não vai, você, vai, não vai ter dificuldade se você prestar bem atenção. Aqui faço uma, duas, três correntes. Vou laçar. Vou fazer aqui, ó. Novamente. Três pontos altos, duas correntes de separação nesse primeiro leque aqui, ok? Então, aqui nós trabalharemos o ponto leque. Agora, vou dar uma laçada dentro desse espaço aqui, ó. Entre essas duas correntes, esse é um leque e o outro. Vamos trabalhar um V aqui. Então, faço um ponto alto, uma, duas, três correntes de separação. E dentro aqui, outro ponto alto. Lá dentro do leque, eu vou trabalhar o ponto leque. Então, faço aqui, ó, o leque. Faço duas correntes, prendo aqui com um ponto baixo. Faço duas correntes, tenho uma laçadinha, só duas. Laço, venho aqui dentro do ponto leque e faço o ponto leque. Então, dentro do espaço aqui, faço um ponto V, um ponto alto, três correntes de separação e outro ponto alto. Dentro aqui do leque, trabalho o ponto leque. Laço, aqui faço duas correntes, prendo com um ponto baixo as correntes, duas correntes, lá dentro do leque faço meu ponto leque. Esse motivo que eu tô trabalhando com vocês, pessoal, depois você vai ter que fazer mais um dele. Igualzinho a ele, vai ficar com dois motivos iguais. Agora aqui, já laço dentro das duas correntes, faço o meu ponto V. Com três correntes de separação esse Vzinho. E dentro do leque, trabalho o meu ponto leque. Olha aqui como ficou, ó. Fica bem bonitinho o nosso trabalho. Agora, vamos para a próxima carreira. Vem aqui, subo três correntes, laço dentro do leque, vou trabalhar o ponto leque. Duas correntes e três pontos altos. Agora, vou dar uma laçada dentro do meu ponto V, vou colocar sete pontos altos dentro do Vzinho, sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete pontos altos. Laço dentro do leque, faço meu ponto leque. Uma, duas, três correntes, laço, vou lá dentro do ponto leque e trabalho o meu ponto leque. Laço dentro do V, faço sete pontos altos. Feito aqui, os sete pontos altos, trabalho o leque no próximo. Faço três correntes, laço dentro do próximo leque, um ponto leque. Se você tem um ponto muito largo, pessoal, você pode deixar duas correntes, só de separação, não três, como eu estou fazendo, entra aqui, ó. Pode permanecer com as duas desde o início, não tem problema algum. Aqui, dou uma laçada, faço sete pontos altos. Feito os sete pontos altos, dentro do ponto leque, você trabalha o ponto leque. Pessoal, é muito importante quando eu termino o meu trabalho, finalizo uma videoaula, vocês viram, comentar aí se vocês gostaram ou não. Você comentando nos vídeos, automaticamente já o YouTube mostra pra vocês quando eu postar a outra parte. Se você não interagir, não dar um like, não comentar, eles acham que você não gostou do vídeo, aí ele nem manda pra vocês as notificações do canal. Olha como ficou. Agora, nós vamos pra próxima carreira. Então, é importante que você comente se você gostou, se você faria com outra cor, fazer um comentário aí de grande importância, tanto pra mim, quanto pra vocês, pra vocês serem notificados das próximas videoaulas, ok? Então, aqui eu faço um outro leque, ó. E no ponto ali, onde nós fizemos as sete correntes, agora nós vamos dobrar os pontos. Como que nós dobra esses sete pontos altos? Fazendo dois pontos altos pra cada ponto de base, ó. Você vai dobrar esse ponto aqui, ó. Então, vamos colocar dois pontos pra cada base. cada ponto de base aqui, pra ficarmos agora com quatorze pontos altos. Fiquei agora com quatorze pontos altos aqui, ó. Então, agora, é só você laçar, colocar dentro do ponto leque, outro ponto leque. Aqui, faço uma, duas correntes, aqui no espacinho, já vou prender com um ponto baixo. Duas correntes, laço lá dentro do ponto leque e trabalho o ponto leque. Agora, pessoal, eu vou continuar trabalhando sozinha, porque a repetição, igualzinho, nós fizemos esse primeiro lado aqui, onde nós vamos repetir leque dentro do leque, os pontos altos separados por aqui, com aumentos. Não separado aqui, ó. Com aumento. Em cada um dos pontos altos, é só trabalhar dois pontos altos, certo? E repetindo como nós fizemos desse lado aqui, ó. Igual esse daqui, nós vamos repetir aqui todo o processo. Esse espacinho também vai ser preso aqui, da mesma forma que nós prendemos. Já fiz aqui, ó, pessoal. Já virei o meu trabalho. Agora, pra iniciar outra carreira, como eu já falei pra vocês, é leque dentro de leque, que subir as duas correntes e leque dentro de leque, ó. Fica bem bacana esse trabalho, ele é bem bonito, é só prestar bem atenção que você consegue fazer. Aqui no primeiro ponto alto, agora, nós vamos trabalhar um ponto alto, uma corrente de separação. Um ponto alto e uma corrente de separação. É da mesma forma que nós trabalhamos a de baixo, só que na de baixo, nós aumentamos, certo? Agora, nós vamos fazer só ponto alto sobre ponto alto e uma corrente de separação. Então, eu vou trabalhar no meu aqui, ó. Trabalhei, então, aqui, ó, a parte do... É um ponto alto e uma corrente de separação em cada pontinho da base. Agora, é só laçar e dentro do ponto leque, trabalhar o ponto leque. Passo três correntes de separação. Vou lá dentro do leque seguinte e trabalho o meu ponto leque. E como eu falei pra vocês, depois é só você repetir, é um ponto alto e uma corrente de separação na parte que tá aos 14 pontos altos. Aqui, ó, então, é só laçar um ponto alto, uma corrente, um ponto alto no próximo, uma corrente e um ponto alto no próximo. Vamos trabalhar essa carreira aqui, ó, por toda a volta. Vai ficar igual esta carreira aqui. E mais uma carreira ficou desta forma aqui, pessoal. Certo? Agora, você vai arrematar o seu fio, deixar separado e fazer outro motivo desse daqui. Você inicia o vídeo novamente e faz outro motivo desse daqui. Ó, já vou cortar aqui pra vocês verem, ó. Então, aqui, ó, eu só vou deixar assim, ó, pra que vocês entendam que tô arrematando o meu fio. Tá, ó? Pra que ele não escape aqui. E vou deixar reservado. E vou fazer mais uma peça desta daqui. Porque nós precisamos de duas. Uma vai ser deste lado. E a outra deste lado. E aqui, a parte do abacaxi. Só que depois a gente vai fazer a emenda pra nós trabalharmos a parte do abacaxi das argolinhas. Tudo junto, pra ficar bem bacana o nosso trabalho. Vamos fazer o abacaxi. Pra nós fazermos o nosso abacaxi, pessoal. Você dá uma laçada. Vamos fazer aqui quatro correntes. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Laça nesse primeiro ponto alto aqui, ó. Vou fazer aqui um ponto alto. No mesmo ponto, outro ponto alto. Fiquei agora, deixa eu arrumar aqui, ó. Ficando, então, com três pontos altos. Agora, faço duas correntes. E outro ponto alto. No mesmo ponto de base, mais dois pontos altos. Ficando com três pra formar o ponto leque, ó. Três pontos altos. Aqui já vou arrematar esse fiozinho junto, ó. Já faço aqui, ó. Uma, duas, três correntes. Laço e viro o meu trabalho. Dentro do leque, trabalho aqui, ó. Outro ponto leque. Faço três correntes. Viro. Dentro do ponto leque, trabalho outro ponto leque. Vamos ficar com três pontos leque. Subo, já depois disso, subo três correntes. Já viro o trabalho novamente. Venho aqui dentro, faço o ponto leque. Novamente, duas correntes. E no mesmo espaço, mais três pontos altos. Ficando com dois leques aqui agora. Ó. Certo? Novamente, subo três correntes e viro o trabalho. Venho aqui dentro do ponto leque, trabalho um ponto leque. Aqui, faço duas correntes e dentro do ponto leque, trabalho o leque novamente. Aqui, em vez de você subir três correntes, se você quiser subir só duas, pessoal, também pode, ó. Não tem problema nenhum. Aí, você faz o ponto leque aqui, ó. Não tem problema algum. Fica a seu critério. Agora, laço aqui dentro desse... Duas correntes, faço um ponto alto, três correntes de separação e outro ponto alto. Laço dentro do ponto leque, faço outro ponto leque. Duas ou três correntes, como eu preferir, faço dentro do ponto leque, outro ponto leque. Duas correntes, três pontos altos pra formar o ponto leque. Dentro do vezinho, sete pontos altos. Da mesma forma que você trabalhou outro motivo, pessoal. Não tem nenhuma diferença. A diferença é que não temos todos os motivos quanto temos lá, só temos um motivo aqui. Sete pontos altos. Novamente, o ponto leque dentro do ponto leque. Duas correntes pra virar. Novamente, dentro do ponto leque, faço o ponto leque. Laço dentro dos pontos altos. Vou trabalhar dois pontos altos pra cada ponto de base aqui. Pra cada um, dois pontos altos. Dentro do ponto leque, trabalho meu ponto leque. Subo novamente duas correntes, laço dentro do leque, faço o ponto leque. Aqui, laço dentro do primeiro ponto alto, trabalho um ponto alto, uma corrente de separação, um ponto alto, uma corrente de separação. E aí, eu vou fazer o ponto leque. Aliás, perdão, faço o ponto leque. Faço uma corrente e corto meu fio, certo? Porque nós vamos trabalhar aqui na parte de baixo novamente, da mesma forma. Vocês percebem que vocês estão terminando sempre no lado direito, tá? Então, aqui, lado direito, avesso, direito, avesso, direito, avesso, direito. Sempre que o fiozinho estiver pra cá, ele tá no lado direito. Agora, nós vamos iniciar novamente aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Se você quiser arrematar, como eu arrematei o meu primeiro, você pode já arrematar o seu fio. Então, aqui, ó, venho aqui, vou fazer o ponto leque aqui embaixo, ó. Então, faço três correntes, laço, já vou arrematando o meu fio junto pra ficar mais fácil. Então, fiz três pontos altos, duas correntes de separação. E vou repetir todo o processo que eu fiz de um lado, eu vou fazer do outro. Certo? Então, eu fiquei com o ponto leque, ó, tô no lado direito também. Vou deixar esse fiozinho solto aqui. E vou fazer aqui, ó, duas correntes, laço, volto aqui dentro do espaço, trabalho outro ponto leque. Vou fazer por três vezes, fazer esse leque mais um leque. Fica três de cada lado. Já viro, faço outro leque. Aqui, ó. Então, ficou dessa forma. Agora, faço uma, duas, laço, viro o trabalho. Agora, aqui dentro, vou fazer três, é, dois leques. Vou fazer três pontos altos e vou formar o primeiro ponto leque, ó. Duas correntes, três pontos altos. Agora, pra formar o outro ponto leque no mesmo ponto de base, só fazer duas correntes de separação e outro ponto leque. Tem pessoas que têm dúvida de como fazer, é bem fácil esse trabalho aqui, pessoal. Uma, duas correntes, viro o trabalho novamente. Dentro desse primeiro leque, é só repetir todo o processo que nós fizemos ali embaixo. Faço o ponto leque. Esse trabalho é baseado em leques mesmo, bem fácil. Uma corrente, duas correntes e leque dentro de leque. Três correntes, laço, dentro aqui do V, do V não, do leque, outro ponto leque. Sempre vai ser leque dentro de leque. Dentro das duas correntes, faço um V, que faço um ponto alto e três correntes de separação e outro ponto alto no mesmo ponto, formando um ponto V. Laço, aqui faço, então, três pontos altos e duas correntes de separação e três pontos altos, formando novamente aqui, ó, o ponto leque. Três, duas correntes aqui pra virar, vou fazer só duas. Dentro do leque, deixa eu puxar aqui, ó. Vai ficar mais fácil pra vocês visualizar. O leque dentro do leque. Duas correntes. Três pontos altos. Laço, dentro do Vzinho aqui, vou trabalhar sete pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Sete pontos altos, dentro do ponto leque, trabalho o ponto leque. Deixa eu arrumar aqui, ó, pra larguinho. Negócio que fique certinho, os pontos iguais. Então, no leque, você trabalha o leque. Faço, então, duas correntes, ou três, como preferir. Venho dentro do ponto leque, trabalho o ponto leque. Aqui, ó, fiz o leque, dentro do cada um dos pontos altos, vou aumentar, vai ficar com dois. Será sete, vai trabalhar agora quatorze pontos altos. Então, é só fazer os quatorze pontos altos, dois de cada ponto aqui de base, e trabalhar o ponto leque. Bem fácil também essa carreira. E depois que eu trabalhei os quatorze pontos altos, trabalho o ponto leque novamente. Agora, subo aqui, ó, duas ou três correntes, como preferir, laço, viro o trabalho. Novamente, eu vou trabalhar leque dentro de leque. Laço, ponto alto sobre o primeiro ponto alto. Uma corrente, ponto alto sobre ponto alto. Uma corrente de separação, e depois é só você fazer o ponto leque. Trabalhei, e já arrematei aqui, ó, pessoal. Trabalhei até o ponto leque, e já arrematei o meu fio. Ó, fica desta forma aqui. Então, você precisa de ter desse motivo aqui, quantos você quiser, pessoal. Eu vou fazer apenas mais um desse motivo, como eu falei pra vocês, e mais um desse motivo. Porque um motivo vai ficar aqui, ó. Vai ficar desta forma aqui, pra vocês entenderem mais ou menos, ó. Esse motivo, ele fica um deste lado, e um do outro lado. Só que nós vamos fazer as montagens do nosso trabalho, que ele vai ficar bem bacana depois que você estiver montando. Ele vai ficar super diferente, não tem nada a ver com o que você tá vendo aí, certo? As montagens são iguais, então, são duas dessa. E dessa daqui, eu vou montar mais uma. Eu vou ficar só com dois motivos desse. Mas, se você quiser fazer mais motivos, fica à vontade. Três motivos desse daqui, quatro. Só desse daqui do primeiro, que é dois motivos.